Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Valores a receber Banco Central do Dinheiro Esquecido A expectativa é grande pela liberação da segunda fase da consulta do dinheiro esquecido no sistema Valores a Receber do Banco Central. São bilhões de reais esquecidos em bancos e instituições financeiras de todo o país. Os brasileiros ainda não puderam fazer novas consultas. A greve dos servidores do Banco Central acabou atrasando a implementação da ferramenta que permitia as consultas. Agora, com o fim da greve, a expectativa é maior pelo retorno da fase de consultas dos dinheiros esquecidos. O sistema Valores a Receber é utilizado para designar a quantia que foi esquecida em contas correntes ou poupanças nas instituições financeiras. Ademais, fazem parte do sistema os valores cobrados indevidamente em tarifas de crédito. De acordo com dados do Banco Central, atualmente há cerca de 8 bilhões em valores esquecidos. Na primeira fase, 4 bilhões ficaram disponíveis para devolução. Sendo assim, nesta segunda fase, o dinheiro esquecido em bancos soma aproximadamente mais de 4 bilhões. De onde vem o dinheiro esquecido? O dinheiro esquecido do Banco Central é proveniente de contas correntes ou de poupanças que foram encerradas, mas que ainda tinham saldo disponível. A consulta foi antecipada apesar da grande expectativa dos cidadãos. A data de consulta da segunda fase dos sistemas de valores a receber não foi anunciada pelo Banco Central. Por conta disso, a análise dos valores não poderá ser antecipada. A princípio, é importante deixar claro que a consulta do dinheiro esquecido nos bancos deverá ser realizada na nova plataforma do Banco Central. A consulta e solicitação de saque do dinheiro esquecido do Banco Central está temporariamente suspensa para aprimoramento, de acordo com o site do Banco Central. Além disso, conforme informado anteriormente, a greve dos servidores atrapalhou a possibilidade de consultar os valores no mês de maio. O cidadão que já fez sua consulta inicial recebeu uma data específica para retornar ao site do valoresareceber.bcb.gov.br. Desde já, caso ainda não tenha feito, é necessário acessar o site acima e efetuar a consulta valores a receber usando o número do CPF e a sua data de nascimento. Para consultar dinheiro esquecido, é preciso ter acesso à conta gov.br. Nível prata ou ouro. Essa é uma obrigatoriedade, caso você queira ver quanto tem disponível. Após realizar a consulta inicial, você deve acessar o site e seguir os seguintes passos. Efetuar o login, consultar valor a receber, a instituição que deve devolver o valor ou a origem do dinheiro esquecido. Clica na opção solicitar por aqui para receber via Pix ou na opção solicitar via instituição para entrar em contato e combinar qual será a instituição bancária. Quais são as novas regras dos valores a receber? O sistema valores a receber conta com algumas mudanças após a conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o SARP do dinheiro no momento da primeira consulta. Ademais, o sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tenha valores a receber na primeira etapa, deve consultar novamente o sistema, uma vez que os dados serão atualizados e pode haver uma nova quantia disponível para você sacar. Como sacar o dinheiro esquecido? Após efetuar sua conta inicial, o sistema valores a receber, é necessário sacar os valores, caso você possua quantia disponível. Veja como sacar o valor a receber. Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o link. Após isso, realize as consultas dos valores a receber, a instituição que deve devolver o valor à origem do dinheiro esquecido. Clique na opção solicitar por aqui para receber via Pix ou na opção solicitar via instituição, para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, comente, compartilhe e inscreva-se. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.